Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, estamos aqui no Overwatch, ou na verdade eu tô no servidor de testes do Overwatch Não tá no servidor oficial isso aqui ainda Chegou todos os cosméticos do Hammond Chegou os visuais, chegou os emotes, poses, falas Então eu vou mostrar tudo pra vocês dele aqui nesse vídeo, tá? Então vamos começar pelos visuais, porque tem bastante coisa pra ver Temos o primeiro que é o cloreto, que ele vai ficar roxo Temos também o Fumaça Eu vou, esses aqui que são mais simples, tá galera? Eu vou passar um pouquinho mais rápido Aí depois a gente vê os lendários, que é o que importa, na minha opinião Lítio Oh, essa cor ficou legal, hein? Ficou bem interessante Temos também o Potassos, né? O KKKK, risadinha Piadinha pra vocês aí Uma cor roxa Aí tem aqui os Épicos, né? Bola de madeira Olha só a textura aqui, interessante, véi Eu curti, galera Eu curti bastante esse aqui também Falar pra vocês que eu queria ver os lendários Mas esse Épico aqui tá show de bola Perigo biológico Ele ficou todo verde, véi Olha isso Muito tóxico Muito tóxico Legal, legal Temos também Horizon Que é... parece a cápsula, né? Que ele veio Fizeram uma skinzinha pra ela Interessante Vamos ver a arma dele, como é que fica É, não muda muita coisa Temos também Lunar É a mesma coisa que Horizon, mas mudou a cor só Pode ver que não mudou muita coisa Basicamente a mesma coisa Aí vem a diferença aqui Que é o Junker Olha só ele com... com Moicano Ô, esse aqui ficou legal Ficou bem legal esse aqui Wrecking Ball subiu na... nos ranks E se tornou o campeão do Ferro Velho Arena de combate de Mechas De Junkertown A arma dele também não muda muita coisa Mano, e tem essa skin rosa aqui Mano, essa aqui eu achei muito... muito louca É bem chamativa, né? Dá pra ver o Raymond de longe Com essa skin aqui Então tá aí, galera Essas aqui são todas as skins Do Raymond Hoje teve uma live, né? Da Blizzard Com o diretor de arte lá Desenhando algumas coisas do Raymond Mostrando algumas artes dele E eles acabaram revelando hoje As coisas Vamos ver os emotes, então Esse aqui é o heróico Descansar O Mecha Center Ele come um negocinho ali Não sei o que ele tá comendo Felicitações Legal Vai, faz de novo Uhul Aí tem o Reparos Nossa, como ele é rápido Nossa, que legal Ele saiu do Mecha Pela primeira vez que eu tinha visto isso A risadinha dele Ah, o Mecha ri também Da hora E sumou Legal Então esses aqui são os emotes, galera Vamos passar agora pras poses de vitória Heróico Aí tem o Balanço Que é a Miley Cyrus, né? A habilidade de Miley Cyrus Pass Que é o mesmo da D.Va Por cima Essas imagens já tinham sido reveladas, né? Com o lançamento dele Nos primeiros dias já Mas a gente não tinha visto dentro do jogo, né? E tem o Relaxando Ok Eu vou deixar as falas por último, tá, galera? Vamos ver os sprays Eu quero ver o spray bonitinho E o pixel dele Acho que é o que vocês querem ver, né? Esse aqui é o... Não, não é esse Cheio Cansado Coroa Evolução Fofinho Esse aqui, ó Esse aqui é o bonitinho do Wrecking Ball E cadê o pixel? Onde está você, pixel? Será que eu passei e não vi? Convencido Cheio Descansando Ué Não achei o pixel Fofinho Giro Ícone Lua Pilo Aqui é o pixel Beleza, galera Tá aqui Esses são os dois mais importantes Porque são os das conquistas, tá? Ok, vamos pra animações de destaque agora Heróico, né? Que a gente já viu várias vezes Aparecimento com a risadinha Esse aqui é mais legal que o primeiro, na minha opinião E corrida Ah, da hora, velho Esse da corrida eu não tinha visto ainda Bem legal, velho Acho que é o melhor dele O último A arma dourada, né? Pra quem queria saber como é que vai ser Vai ser as metralhadoras dele, né? Obviamente A bola não vai ficar dourada Infelizmente Uma coisa meio errada isso Porque, tipo, a briguita O shield dela fica dourado E o do High Heart não, por exemplo Tem uma falta de critério Na hora de colocar as douradas Faz muito sentido pra mim Enfim Mas tá aí a arma dourada dele Interessante, mas Nem tanto Queria que ficasse mais dourada E vamos pras falas Agora eu vou ficar calado aqui, tá? Fora de circulação Assistência detectada Chances de sucesso aumentando Cuidado com pequenos mamíferos Ele pede desculpas Erro Filtro de linguagem ofensiva habilitado Frustração detectada Isso que ele disse Lá vamos nós Não perturbe Sem ressentimentos Termo não encontrado Tradução impossível Então essas são as falas dele Na verdade do robô Porque ele não fala, né? Eu achei que ia ter alguma fala assim Mas enfim, ele não fala Vai ser sempre o robô Traduzindo o que ele está falando E é isso, galera Fica aí então vocês com Esse vídeo com todos os cosméticos dele Deixa o seu like Se for novo aqui no canal Se inscreva, né? E compartilha o vídeo Pra galera que não viu ainda Todos os itens do Wrecking Ball Mostrei aí pra vocês Fala, poses Tá tudo aí pra vocês, ok? Bom, galera Tô indo nessa então Até o próximo vídeo Valeu Fui